Esse vídeo vai cobrir algumas das precauções e medidas preventivas que você deve tomar com respeito ao coronavírus, também conhecido como COVID-19. Os síntomas que acompanham a doença incluem febre, dificuldade em respirar e tosse. Se você suspeita que você tenha contraído o coronavírus, ligue ao seu hospital clínico local ou ao seu médico particular e explique a situação e como você se está sentindo. Os profissionais médicos vão indicar para você as melhores ações a serem tomadas. Algumas medidas preventivas que você pode tomar incluem Fique em casa se você está sentindo doente Evite grandes concentrações de pessoas Cubra sua boca na hora de tossir ou espirrar Se lembre, se você não tiver lenço descartável, é melhor torcer na parte interna do cotovelo para evitar que caem germes nas mãos Evite se tocar os olhos, a boca e o nariz Desinfecte as superfícies de uso comum ao redor da casa e no escritório para ajudar a impedir ao vírus se espalhar O Centro de Controle de Doenças, CDC americano, recomenda-se limpar seu telefone celular pelo menos uma vez cada dia Lave suas mãos frequentemente com sabonete para pelo menos 20 segundos E use álcool gel nas mãos entre lavagens ou quando você não tem acesso a um banheiro Com as dicas desse vídeo, você pode ajudar a combater a propagação do coronavírus e outras doenças contagiosas Com as dicas do desenho Com as dicas do auto colocadas Com as dicas do 씨, pode ajudar a insistir Você não zeta o de перемão